Música Bom dia pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar hoje sobre aplicativos híbridos. Estou vendo todo mundo aí falando de aplicativo nativo, Zeman. Eu vou vir aqui meio que causar com vocês, vou falar um pouquinho dos aplicativos híbridos. Bom, sou o Vitor Cavalcante, sou desenvolvedor web, sempre fui, sei lá, 15 anos faço isso na minha vida. MVP de AspNet, agilista e recrutador de bons desenvolvedores. Então, quem se qualifica nessa categoria de bons desenvolvedores, me procura. Esse é o meu e-mail, a gente está com bastante vagas lá na Lambda. E aí, por falar da Lambda 3, que é a empresa que eu trabalho, nós, é isso que a gente faz lá. A gente desenvolve para, geralmente, mercado corporativo e startups, utilizando essas tecnologias. Então, se vocês conhecem alguma dessas tecnologias e quer participar do nosso processo seletivo, fica à vontade e participa lá. É só mandar um e-mail para mim. Bom, o que é um aplicativo híbrido? Quem é que já sabe o que é um aplicativo híbrido? Ótimo. Bom, vamos lá. Nós temos aqui um aplicativo que eu estou colocando que é uma web app. O que é um aplicativo web app? Graças a Deus, esse cara está sumindo. Quase não existe mais. Mas no começo do iPhone, do Android, teve muito web app. Que era o quê? Era uma casca nativa e abrindo o browser, abrindo a página do cara via HTTP ou simplesmente a página mesmo acessada pelo browser. Qual que é o problema desse cara? Esse cara, a experiência desse cara é muito ruim. O cara está acessando, na verdade, um site. Ele pode até estar sendo enganado por, talvez, uma casca nativa, quando tem. Mas a maioria das vezes, nem a casca nativa tem. Ele simplesmente está acessando um site. E aí a gente tem todos os problemas que um site pode ter em um dispositivo móvel. Eu não vou ter acesso a hardware, eu não vou ter acesso a várias coisas. Esse é o web app. Nós também temos o híbrido. O híbrido é o quê? É o meio do caminho para o nativo. Então, o nativo, aqui não está dando para ver muito bem, mas se vocês verem ali a figura, é todo código binário. Então, todo código dentro de um aplicativo nativo é o código nativo do device. Essa é a ideia de ser nativo. O híbrido, ele tem uma casca nativa. Essa casca azul aqui é o native shell, certo? A ideia desse native shell é ser uma casca que você não vê. Quando você abrir o seu celular nesse aplicativo, o que você vai ver é uma web view. É HTML, é JavaScript, é CSS. Tudo que estiver ali dentro é web. Só que eu tenho essa casca nativa, que permite com que eu fale com o meu device. Que permite que eu execute códigos nativos do device. Isso vai ficar mais claro nesse próximo slide. Então, vamos colocar que essa caixa é o meu aplicativo. Dentro desse aplicativo, eu vou ter a minha web view. O que é um web view? É um browser. Só que sem barra de endereço, sem botão de voltar, sem a parte visual que o usuário tem acesso. Simplesmente a parte de renderização. Isso é uma web view. Dentro da web view, eu tenho que chegar perto e não funciona longe. Tem o JavaScript, certo? E é o JavaScript que vai fazer toda a programação do seu. Então, a linguagem de programação do aplicativo híbrido, geralmente é feita em JavaScript. Ah, pode ser feito em TypeScript, pode ser feito em CoffeeScript, mas no final é JavaScript. Ok? E aí eu tenho ao lado desse cara o contexto nativo. O que é o contexto nativo? É onde todo o meu código nativo vai rodar. Dentro do contexto nativo, eu vou poder ter código nativo. Eu posso escrever código nativo para rodar lá dentro. E como que uma coisa se comunica com a outra? Através dos plugins. Ou bridges. Dependendo da tecnologia que vocês usarem, vai ser um ou outro. No Córdoba, por exemplo, é plugins. Você chama isso de plugins. Adiciona um plugin aí e me chama a câmera. Ele coloca o plugin e você simplesmente fala, ah, tira uma foto. É muito simples. A parte de programação, quando você está fazendo Córdoba ou qualquer outra tecnologia, hoje a gente tem um monte de frameworks e plataformas de desenvolvimento híbrido. Eu conheço mais o Córdoba, que é o que a gente desenvolve com mais frequência. Você consegue facilmente acessar qualquer coisa do device. E algumas vezes que você, ah, eu não tenho um plugin que faz o que eu quero. Por exemplo, o Shofi. Cadê o Shofi? Está ali, ó. Ele teve que fazer um plugin para fazer SSL pinning, porque o Córdoba não dava acesso a fazer SSL pinning. Ele fez um plugin, ou alterou um plugin que já estava feito para que funcionasse. Então, ele escreveu o código nativo, tanto em Android, quanto em iPhone, quanto em Windows Phone, para colocar esse código lá dentro. E o JavaScript se comunica com esse código. Bom, isso é um aplicativo híbrido. Mas a minha ideia aqui não é explicar e falar como fazer aplicativos híbridos. A minha ideia aqui é convencer vocês que o aplicativo híbrido, ele é uma das ferramentas que a gente precisa ter. Certo? Em que em determinados contextos, o aplicativo híbrido talvez seja a melhor opção. Tá? Então, vamos entrar nesses contextos. Qual o seu sentimento geral aqui, quando a gente fala de aplicativo híbrido? Dúvida. Alguém tem outra? Medo. Olha, essa foi forte. Medo do quê? Hã? Performance. Lento, então. Solução, gostei, ó. O que mais? Olha, tem vários. Eu vou pegar um deles que vocês falaram. Eu tenho que chegar perto. Lento. Geralmente, esse é o único caso que a pessoa fala, não vou para o aplicativo porque é lento. Porque, eu já ouvi também o outro falando performático. Ou também não tem a palavra que eu estava usando ali, agora esqueci. É, mas a consistência, você não tem aquela, não é smooth a tela, né? Hã? Fluidez. Isso. Então, não tem aquela fluidez. Todo mundo fala isso. Tem até um vídeo, eu ia colocar, mas ia ficar longo. Tem um vídeo que foi gravado num evento de mobilidade nos Estados Unidos, no qual a Telerik, que é uma das produtoras, ela usa também desenvolvimento híbrido, ela tem um produto dela. Ela pegou dois aplicativos, dois celulares numa caixa preta e convidou os desenvolvedores a descobrir qual era o híbrido e qual era o nativo. Os desenvolvedores, não, esse aqui é híbrido, esse aqui é nativo e os dois eram a mesma coisa. Os dois eram híbridos. A questão é, quando você sabe, ah, tipo, ah, não, esse é nativo, você vai achar defeito. É muito percepção, não é fato, geralmente, é percepção. Então, quando você, ah, eu sei que esse é híbrido, você vai achar que ele é lento. Vamos ver, vocês estão falando que algumas pessoas falaram de lentidão, né? Se a gente for falar de lentidão, será que ele é lento mesmo? Vocês sabiam que o Evernote é híbrido? Evernote é um aplicativo híbrido. Outro que é híbrido é o Feedly. Quem usa o Feedly aqui? Sabiam que era híbrido? É híbrido. Apple Store. Opa, vi um comentário aí agora. É híbrido. Então, ah, essa parte aqui, essa parte aqui que tem os botões e aqui em cima, não. Toda essa parte interna é híbrida. O híbrido é justamente isso, é você conseguir juntar os dois. Então, não tenham o preconceito do tipo, não vou usar híbrido porque híbrido é ruim, híbrido é lento, híbrido é isso. Não, existem híbridos muito mal feitos, mas existem híbridos muito bem feitos. Vai depender de vocês, de conhecer a ferramenta e saber utilizar ela com a devida preocupação com a performance. Porque pode ficar muito ruim, mas pode ficar bom. Bom, outro, Instagram. Eu só não sei se essa nova versão do Instagram é, que saiu uma nova agora, a nova pode ser que não seja. Porque esse dado eu peguei em janeiro. Então, talvez pode-se ter mudado. Então, o que eu estou querendo dizer é que híbrido tem a mesma responsividade, a mesma fluidez que um nativo? Não, não é isso. Não dá para comparar. Não dá para falar que você vai ter a mesma fluidez. Você não vai conseguir nunca chegar à excelência com o híbrido. Se eu chegar na excelência, tipo, isso é o que eu consigo fazer no híbrido. E chegar e passar para o chofer, o chofer vai olhar e vai falar, não, espera aí, que agora eu vou fazer isso melhor no nativo. E aí ele vai fazer melhor no nativo. Pode ser que o normal lá não fique tão bom, mas na hora que, ah, agora eu vou me preocupar com performance. Vai ficar melhor. Porque no nativo você tem mais poder. Você vai conseguir chegar, tipo, você está lá com o hardware na sua mão. Você vai chegar na última instância ali, o que dá para fazer de melhor. Mas, dá para ser bom. Dá para ser bem bom. Bom, vamos comparar aqui responsividade, fluidez, em relação ao web app híbrido e nativo. Eu classifico dessa forma. Onde, aqui no híbrido, eu consigo ser bom. Está ok. Vamos dar uma olhada um pouco melhor. O que as pessoas, quando pensam em desempenho, pensam em fluidez, falam, ah, o híbrido não vai ser tão bom. Porque tem alguns fatos. Ele não é compilado. Ele é interpretado. Certo? É JavaScript. Ele está rodando no browser. Depende do browser de quem está usando. Certo? Então, vou te dar um exemplo. Compre um celular da Samsung. Aquele lá de 600 reais. Que tem aquele browser chamado internet. É o browser dele, chama internet. Cara, aquele WebView é muito lento. É muito ruim. Ah, o aplicativo ali vai ficar ruim. Se você usar nele, vai. Tem alternativas? Tem. A gente vai falar delas. Mas se você não tiver preocupação nenhuma, você vai ter uma sensação de lentidão. E vai depender muito do framework de JavaScript que você vai usar. Então, tem vários hoje. Tem Ionic. Tem Ionic. Você vai pegar também. Tem o Angular puro. JavaScript puro. Se você quiser também utilizar. Tem o React. Cada um deles com um intuito diferente. Ah, eu quero ter produtividade. Vai para o Ionic. Ah, eu quero ter performance. Vai para o React. Só que você não vai ter a mesma produtividade que o Ionic. Então, você vai ter que ir trabalhando e achando qual que é a melhor saída para você. Responsividade, ela tem como melhorar. Uma das coisas que eu recomendo de cara, tipo, vai fazer, é utilizar o Crosswalk. Alguém já ouviu falar do Crosswalk? Crosswalk é como se fosse um novo browser. Que você embute na sua aplicação. Bom, se eu estou embutindo, eu estou colocando ele dentro da aplicação. E um browser custa aí uns 20 megas. Hã? O browser vai custar uns 20 megas. Quer dizer, se a sua aplicação tem 10 megas, a sua aplicação agora tem 30 megas. Isso é um problema? Sim, dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, é um problema. É uma aplicação que vai para a Store? Você vai querer viralizar ela? Então, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ter que fazer ajuste fino para cada browser, para cada device. E aí, talvez não valha a pena usar Córdova. Usar híbrido. Porque se você for fazer ajuste fino desse, faz um ativo. Agora, se você estiver num cenário corporativo, Onde você sabe, as pessoas que vão instalar, vão instalar dentro de uma rede. Elas vão baixar porque vão precisar daquilo para o seu dia a dia de trabalho. É um problema baixar 30 megas? Elas vão ter que baixar. É diferente. Então, são cenários diferentes. Eu recomendo muito a utilização de crosswalk. Bom, responsividade, melhorar ela. O que eu tenho que fazer? Diminuir a interação com o DOM. Tudo que a gente está falando de web é Ataxar elementos no document object model. Certo? Que é o DOM. Então, quanto menos vezes você for lá incluir coisas, é melhor. Como assim? Por exemplo, em vez de você, por exemplo, Ah, eu preciso colocar 10 itens de notícia. Em vez de você ir lá e dar append em cada item de notícia que for chegando, Dar um for it lá e você vai dando um append, Você vai lá, cria esse elemento fora do DOM, Monta ele e depois inclui ele. Você faz uma interação só com o DOM. Então, diminui essas interações. Isso vai melhorar bastante o desempenho. Tire proveito da GPU usando o CSS. Por exemplo, eu peguei alguns códigos recentemente, Olhando o GitHub de algumas pessoas, E vendo que um monte de gente fazendo animação com JavaScript. Bate na mão, gente. É caquinha. Não faz isso. Entendeu? Animação não se faz com JavaScript. Animação na web se faz com CSS. Usa CSS para fazer isso. Por quê? Porque CSS usa GPU para fazer isso. Se você for mover alguma coisa com JavaScript, Vai ficar ruim. Vai ficar lento. Vai ter lag. Vai parecer aquele negócio de carro pegando tranco. Porque é processamento de CPU. Nós sabemos que os nossos celulares não são essas coisas do CPU. A maioria deles. A gente está falando da realidade brasileira. Mas GPU, ela geralmente fica ali parada Quando você está olhando para a sua app. Usa GPU, é muito mais rápido. Ela paraleliza. É muito melhor para esse tipo de coisas. E utilize módulos. Peguei alguma aplicação. Ah, tem 12 módulos. O que eu faço? Coloco tudo em uma página só. E vou trocando. Não. Carrega só o que você precisa. E tira da memória o que você não precisa. Simples. Isso vai ajudar muito. Então, essa é uma boa prática de mobilidade. Não é só de aplicativos híbridos. Custo. Aí a gente está falando que nativo, eu tenho o maior custo. Por isso, maisinho lá. Isso é bom, não é bom. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Quanto mais para cá, o custo é menor. Mas aí você fala, não. Mas em Xamarin Forms, eu consigo fazer rápido, porque faço uma vez só. Não, mas vai ser nativo. Mas quando eu falo de custo, é todo tipo de custo. Então, eu estou falando de desenvolvimento, hora de desenvolvedor lá fazendo. Eu estou falando de aprendizado. Quanto tempo um cara que não conhece aquilo, começa a trabalhar com aquilo e de fato consegue ser produtivo naquilo. Eu estou falando de contratação. Então, tenta contratar um cara de Xamarin hoje. Eu estou tentando. Se alguém quiser, vaga aberta. Licença. Você vai usar algum frame que tem licença, o custo também está embutido nisso. E quero deixar bem claro, licença nunca pode ser a desculpa para você não usar uma tecnologia boa, tá? Porque se a licença, você pagar aquela licença, ela te retribuir com volume, produtividade, cara, foi um ótimo investimento. Não é custo. Suporte. Então, todos esses caras têm que ser olhados em questão de custo. E olhando para todos esses caras é que eu chego nesse número aqui. Nessa relação. Reusabilidade do código e portabilidade. Quando a gente está falando de nativo, também a questão de reusabilidade, ela é menor. Menor por quê? Porque geralmente você tem que ter um projeto para cada, normalmente, você tem um projeto para cada plataforma e você tem coisas que você não vai reutilizar. Existem frameworks hoje, como o Xamarin, que isso diminui bastante. Então, se você for para o Xamarin Forms, acaba quase sendo 100%. Mas aí você também perde a parte de customização. Tem coisas que você não vai conseguir fazer no Xamarin Forms. Mas na maioria, e aí eu só quis dar esse adendo do Xamarin Forms porque ele é diferente, mas na maioria dos nativos a gente vai estar aqui, nesse vermelho. Aqui ficou na dúvida se eu colocava vermelho, se eu colocava amarelo por causa do Xamarin, mas eu decidi colocar vermelho porque a palestra é minha e eu estou falando de aplicação híbrida. E aí ficou vermelho. Boa desculpa, né? Bom, a ideia da reusabilidade de código, utilização de código, quando a gente está falando de aplicativo híbrido, tem esse negócio de ah, então é um único JavaScript, CSS e HTML para governar todos. Tipo o Senhor dos Anéis. Então, eu vou ter um único só que eu vou reutilizar em todas as plataformas. E aí eu venho aqui e coloco um adendo nessa afirmação. Será? É mais ou menos. Mais ou menos. Por que que é mais ou menos? Vou te colocar um caso que a gente teve lá na Lambda. A gente estava desenvolvendo um aplicativo para um grande branco brasileiro, vamos colocar dessa forma. Terminamos lá, todo mundo fazendo, o pessoal fazendo para Android e de vez em quando testava no iOS. Ah, beleza, e na hora do lançamento, ah, também quero o Windows Phone. Ah, o Windows Phone? Fácil. É um só para colocar para todo mundo, né? Então, é só adicionar a plataforma do Windows Phone e testar. Colocamos a plataforma do Windows Phone e o aplicativo era simplesmente não usável. Não dava para usar. Você mandava, scroll para cima e... Assim, era ridículo. Era muito ruim. A gente teve que ir lá e colocar códigos para que melhorasse e ficasse bom. E ficou bom. Só que, não é assim, tipo, ah, faz para um e está pronto para os outros. Não é assim, tá? Você vai ter que se preocupar em testar neles, verificar, porque são browsers diferentes, tá? Lembra, roda o IE no outro, tá? Então, para quem sabe, quem é de web sabe o que eu estou falando. Então, você vai ter que testar direito lá no outro, vai ter que colocar CSS RECs lá. Se for o Windows Phone 10, ainda é menos. Mas se for o 8, é complicado. Então, vai ter que cuidar. Não é... Você não ganha as coisas. Você vai trabalhar. Você trabalha menos. Bem menos. Porque é adaptação. Mas, é bem melhor do que os outros. Nesse quesito. Tem que testar. Você vai ter que ir lá e testar. E como que eu vou saber, por exemplo, ah, eu tenho esse aplicativo, vai rodar em todos os androides. São quantos dispositivos que tem lá no teste cloud, Jô? Eu vou testar em dois mil e tantos dispositivos na mão? Assista a palestra dele depois, que ele vai falar disso. É, é muito. Então, você quer ter certeza que vai rodar? Ah, seleciona os dispositivos que você vê que utiliza aqui no Brasil, por exemplo. E roda lá no teste cloud para testar. Vê a outra palestra que ele vai falar disso. Eu não vou canibalizar a palestra dele. Bom, acesso ao hardware do dispositivo. Alguém falou disso ali atrás, que tinha esse medo. Cara, não tenha. Eu coloquei amarelo e o cara do nativo ali falou, não, coloca verde aí, porque dá para fazer tudo. Eu falei, não, vou deixar amarelo porque não é a mesma coisa do nativo. Não é a mesma coisa. Porque eu vou ter que rodar um código nativo por trás. Mas, cara, não tem nada que você não consiga fazer. É mais difícil. Por quê? Pô, eu tenho que criar um plugin. Esse plugin tem que conversar com JavaScript para fazer isso. Mas dá para fazer. O que dá para fazer? Eu consigo pegar câmera, Wi-Fi, bus, acelerômetro, NFC, Bluetooth, bus, biometria, microfone. Se está faltando alguma coisa aí, me fala que a gente acrescenta. Porque é basicamente isso. Dá para fazer tudo. Pensa que tem um código nativo lá dentro, que você vai fazer. Ou já vai pegar de que alguém fez. Então, você tem acesso nativo ao hardware. Através de plugin. Mas você tem. Essa é a grande sacada do aplicativo híbrido. Então, quem tinha medo disso, não tenha. Você tem acesso total ao hardware. Consistência da interface. Nativo. Claro, o que vai ganhar. Eu vou usar a experiência nativa do device. Já está lá. E o híbrido? Dá para fazer chegar perto. É a mesma coisa? Não, não é. Mas, se você utilizar a Ionic, se você utilizar alguns outros frameworks que a gente está falando aqui na frente. FAMO, esse framework set aqui. Se você quiser fazer uma experiência igualzinha do iPhone, usa esse framework set que é idêntico ao iPhone. Se eu não me engano, eu não sei se já lançaram, mas eles estavam trabalhando para fazer a interface também do Android. Mas, são CSS que vão deixar a sua interface bem parecida com a do nativo. A experiência bem parecida. É igual? Não, não é igual. Não é a mesma coisa. Não é nativo. É híbrido. Mas, é bem parecido. A consistência é parecida. Por isso que estava amarelo, não estava verde. Mas, não está vermelho. Que não é ruim. Bom, olhando isso, eu fiz essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, meio que, coloca tudo que a gente falou até agora numa só, num só lugar. Perceba que o híbrido aqui, não tem nenhum ponto negativo. Mas, ele só tem dois pontos positivos, enquanto o nativo tem três pontos positivos. E, esses dois pontos negativos aqui, tem hora que não é negativo. Porque, pensa o seguinte, custo de desenvolvimento é negativo? Ser muito alto? Bom, se eu for fazer uma Ferrari, eu tenho alguma esperança que esse custo vai ser baixo? Não. E, é ruim ter um custo alto para fazer uma Ferrari? Não. Por que eu vou ganhar mais fazendo? Porque eu tenho qualidade. Qualidade custa. E, então, a ideia aqui é o ROI. É o retorno sobre o investimento. E, o retorno sobre o investimento, se justificar fazer nativo, faça nativo. Por que? Vai ser melhor. Só que você tem que fazer essa conta. E, aí, essa conta é importante. Esse, cara, eu fazer nativo, vai me dar o retorno que eu preciso? Vai. Então, faz nativo. Não tem por que não fazer, porque toda parte técnica, desempenho, ele é melhor. Acesso hardware, ele é melhor. Consistência na interface do usuário, ele é melhor. Por que não fazer nativo? Mas, e se custo for importante para você? O retorno do investimento não é tão claro. E, a parte de consistência de interface não é absurdamente importante. Por que não considerar o híbrido? Então, entendam que eu não quero defender o híbrido aqui de uma forma cega. Não é? Utilizem híbrido de qualquer forma. Eu quero que vocês entendam que o híbrido tem um lugar para ele. E que não é em todos. E eu vejo isso muito... Primeiro, eu vou falar aqui um pouquinho. Já ouviram falar do hype cycle? Que é a ideia de uma tecnologia nova sai e tem o hype cycle dela. Ali eu deixei aquele tracinho que acabou sobrando. Mas, começa com o lançamento da tecnologia, né? Ou o problema que aconteceu. Alguém pensou naquela ideia, certo? Então, no caso, aplicativos híbridos. Aí depois tem o pico das expectativas infladas, né? Onde todo mundo espera que aquilo resolva... Tipo, agora vou desenvolver o aplicativo que vou mandar o foguete para a NASA em aplicativo híbrido. Porque dá para fazer, é lindo, maravilhoso, não tem problema nenhum. Aí depois tem o vale da desilusão. Tipo, caramba, olha só, tem esse monte de problema aqui que a gente não tinha pensado antes. E depois a gente acaba chegando no planalto da produtividade. Onde aquilo começa realmente... É isso aqui que vocês estão procurando. Vamos ver isso com os fatos, né? Isso começou, esse problema começou quando começou a aparecer um monte de plataforma nova. Porque antes era só iPhone. Todo mundo tinha que fazer para iPhone. Aí apareceu Android. Aí apareceu Blackberry. Aí apareceu Bada. Aí apareceu WebOS. Aí tem Windows também. Aí também eu quero fazer no Mac. Aí começou a aparecer um monte de coisa, certo? E eu comecei a falar, como que eu vou resolver isso? E veio a ideia de fazer aplicativos híbridos. Depois, opa... No pico ali, foi o lançamento do PhoneGap. PhoneGap é o antecessor ao Córdoba. É a base do Córdoba, vamos dizer. É o código aberto lá que a Adobe deu para a Apache Foundation e o Córdoba foi criado. E ali foi o pico das expectativas. Caramba, agora olha só, a Adobe também está apoiando isso. E foi todo um zoom, zoom, zoom na internet que foi bom. Depois, a gente teve a desistência de grandes players. Todo mundo ficou sabendo que o Facebook desistiu do aplicativo híbrido, que antes era híbrido, do Facebook. Teve alguns outros players que falaram, não dá para fazer com um aplicativo híbrido, esse tipo de aplicação. E aí foi a hora de... Ah, caramba, vai acabar esse negócio. E hoje, onde a gente está, é aqui. Está subindo... Onde vários players voltaram a adotar, mas com o uso de ferramentas novas. Então, agora a gente tem novas ferramentas. Então, a Microsoft apoiando, tem a Adobe apoiando, tem a IBM apoiando, tem a Telerik. Tem vários frameworks, todos geralmente com a base no mesmo cara que é o Córdoba e o PhoneGap. Todos eles melhorando ferramentas. Então, por exemplo, hoje toda a parte de ALM você consegue... Quando eu comecei a trabalhar nisso há um ano e meio, dois anos atrás, você não tinha ferramenta de ALM para rodar testes direito, para rodar testes de aceitação nisso. Hoje, todos os players que faziam isso para nativo, se preocupam em fazer isso também para híbrido. Então, nós estamos agora ali e espero que no ano que vem a gente já está no Planalto da Produtividade, onde é só entrar e produzir. Contexto corporativo. É onde eu vejo que isso, esse tipo de ferramenta entra mais forte. Por quê? A gente tem algumas características no contexto corporativo. Quem é que faz aplicativos móveis para corporações? Tem bastante gente. O que acontece? Geralmente, a gente atende alguma necessidade muito específica. Sei lá, força de vendas. Colher feedback de cliente. O que mais que a gente pode ter? Sei lá, visita a cliente. Catálogo de produtos. Tem muita coisa muito específica. Que... Vou disputar com algum cliente, algum concorrente, por causa dessa app? O meu cliente da app vai escolher outro, se não for esse? Ele tipo, ah, esse aqui está um pouco feio, vou escolher outro. Não, porque ele não vai ter opção. Certo? Aquela é a ferramenta que ele vai fazer o trabalho dele. Bem específico, para a empresa dele. Certo? Controle sobre o público atendido. Qual que é a ideia? Eu sei quem vai usar a minha aplicação. Certo? São meus funcionários. São as pessoas que trabalham comigo. São as pessoas... Eu conheço quem é que vai usar aquilo. Então, isso te dá uma vantagem no desenvolvimento, a questão de saber quem. Não é qualquer um. Não vai ser uma criança de 4 anos que vai baixar, nem um senhor de 90 anos. Vai ser as pessoas que estão trabalhando que você sabe quem é. Então, diminui muito o range. Time to market. Tempo para colocar no mercado. Vocês que trabalham em corporação. Geralmente, a gente tem bastante tempo para colocar essas coisas no mercado. Tipo, vai demorar um ano. A gente consegue falar isso para o chefe. Geralmente, não. Por quê? Eles têm necessidades muito específicas do tipo... Puta, eu consegui uma brecha política dentro da empresa, onde eu consegui a verba para fazer essa app. E eu tenho só isso aqui. E tem que estar pronto tal dia, porque senão a gente perde o evento que vai ser anunciado isso. Para quem trabalha em corporação, deve estar se vendo na situação. Não, porque o cara vai viajar, então ele tem que ver antes de viajar. É diferente. As necessidades são diferentes de você fazer a aplicação para a loja. Baixo custo, né? Porque, ó, só liberaram isso aqui de verba. É o que tem de orçamento. Manutenibilidade. Eu estou com dúvida nessa palavra, se é desse jeito que escreve. A capacidade de ser fácil, de manter esse aplicativo facilmente. Por quê? Aquele negócio. Quando colocar no ar e o gerente que nunca se envolveu naquilo vê, ele vai achar alguma coisa para alterar. E vai ter que estar entrando daqui a duas semanas, três semanas no ar. É fácil de fazer isso? Tem rapidez? Interface respeitando a marca. Guia de marca lá, que você tem que respeitar, usar tudo. E geralmente tem aquela coisa que eu particularmente não gosto, e o Shofre tem ataques epiléticos quando ele ouve isso. Tem que ter a mesma interface em todos os dispositivos. Cara, é o que mais tem. Tipo, ó, está vendo aqui? O designer já desenhou. Está aqui, ó. Mas aqui ele está usando a interface do Android, né? E para o iPhone. É a mesma. Você fala, não, cara, a verba é essa. E o que tem que fazer é isso. E aí, é o melhor cenário? Não. É como devia ser feito? Não. Você vai negar esse cliente? Você vai falar, não, professor Jair? Não, não vou fazer se for assim? Não precisa de reputação na loja. Então a gente não está disputando ali para ver, ah, tipo, ah, eu ganhei cinco estrelas, ou ganhei três estrelas. Não estou interessando nisso. Estou me interessando é o ROI. Quanto o meu cliente está ganhando em cima do meu aplicativo? Isso que é importante. E também considerar o MDM, Mobile Device Manager. Então se você não vai ter loja, se você conseguir ter um MDM, tem vários no mercado, que é uma loja para a sua empresa, onde você vai poder toda hora disponibilizar novas versões, sem passar pelo critério da Apple, ou do Android, do Google, ou do Windows Phone, é um cenário melhor, porque coloca, disponibiliza, todo mundo acessa. Então, considerem utilizar isso. E segurança? Tem quesitos de segurança corporativos que geralmente a gente não pensa quando a gente está falando de aplicativos para a loja. Então, puta, eu preciso zerar. O usuário foi mandado embora. Eu quero zerar o conteúdo daquele aplicativo. Você tem que pensar nisso. Esse é o contexto corporativo. E agora eu vou dar um caso real para vocês. Nesse contexto. Eu quero que vocês me ajudem. Vamos colocar que vocês são meu time aqui, desenvolvedores. Certo? E eu vou passar o escopo que acabou de chegar para mim aqui. O escopo é um aplicativo para o uso corporativo. Eu não vou entrar em detalhes. Mas imagina que eu tenho 12 telas. E essas 12 telas, imagina que tem formulário. Certo? Então, formulários, vai ter inserção de dados, vai ter algumas coisas com slider, algumas coisas com componentes mais complexos. Push notification. Precisa, não é opcional. GPS, não vivo sem. Vou ter que saber qual que é a localização do cara quando ele está fazendo aquilo. Vou ter que... Vou precisar dessa localização para ele inserir o registro. Câmera, ele vai ter que tirar foto de algum lugar e enviar essa foto para o servidor. Tem que funcionar Android e iPhone. Certo? E a interface tem que ser igual nos dois. E aí, galera, eu tenho que responder essa proposta agora. Quanto tempo? Fazendo nativo. Me ajudem. Olha, o cara está me cobrando. E aí? Chuta, hein? No final, no final, o estimativo é chute. Alguém chuta alguma coisa aí? Hã? 580, ó. 580 horas? 580 horas. 580 horas, daí o quê? 4 meses? 2, 3 meses. 2, 3 meses. 3 meses. Alguém para menos? Alguém dá mais? 6 meses, ó. O cara foi no safe ali, ó. Foi no seguro. Beleza. Chegou essa aplicação para a gente. Esse negócio. E era tipo, ó, Grande Banco Brasileiro, outro Grande Banco Brasileiro, com recomendação da Microsoft. Microsoft chegou e falou, ó, está aqui, os caras falaram que precisa num prazo muito apertado, e eu falei que vocês fazem. Você falou? Falou. Quanto que é o prazo mesmo? Um mês. Cara, beleza. Um mês. É, para estar na loja em um mês. Espera, um mês para estar na loja? Isso foi o ano passado? Na Apple? É, na Apple. Quer dizer, duas semanas de aprovação? É. Então, o que a gente fez? Em duas semanas, o cliente já estava testando o aplicativo, e já tinha sido submetido para a loja. Em quatro semanas, o aplicativo estava na loja. Por que que a gente conseguiu isso? Ah, vocês são mágicos, vocês são... Cara, não. A gente usou uma ferramenta que a gente já conhecia, que era produtivo, certo? A gente sabia fazer aquilo, e além disso, eu conseguia... Fiz para um, estava pronto para o outro. Eu setei. Ele queria, na verdade, também para o Inksfone, e também para o Blackberry. Eu consegui cortar esses dois, do tipo, você quer em um mês, não vai ter para os dois. Porque só o espaço de colocar para a loja ia demorar para caramba. Então, a gente conseguiu atender a necessidade do negócio do cara. Agora, daria para fazer isso nativo? Com essa necessidade? A resposta geralmente seria, cara, não vai dar. E ele tinha uma questão de demanda, porque ele tinha um evento que queria ser demonstrado, esse aplicativo ia envolver todos os funcionários do banco. O que que aconteceu? Foi vista uma oportunidade do negócio do cliente. O cliente conseguiu atender essa necessidade. A gente conseguiu atender ele, certo? O ROI dele foi muito rápido. porque além de conseguir atender o prazo dele, ele conseguiu ver que, ele atingiu, sabe aquele negócio? Eu vou atirar, ó, tá ali, ele acertou no outro que estava ali. Sem querer, ele resolveu outro problema que ele tinha. E ele só detectou isso depois, com experiência. Quem assistiu a palestra ontem do Daniel Wildish? Cara, aquilo que, tudo que ele falou, eu concordo plenamente. Tem que testar. Você pega o negócio, vamos ficar aqui um ano desenvolvendo o negócio. Não. Cara, duas semanas, coloca, testa, vê o que aconteceu. Esse cara lá que colocou no ar, opa, olha só, aconteceu esse side effect aqui. Esse side effect é bom. E aí ele, e voltou o aplicativo. Não, agora ele vai fazer outra coisa também. A gente vai fazer um case desse aplicativo, eu acho que até o final, até o meio do ano, a gente vai lançar esse case. O time to market foi baixo, quer dizer, eu consegui colocar no ar em um mês, estava lá. Ainda está em desenvolvimento, quer dizer, era só para fazer aquele negócio de um mês, faz um ano e três meses, um ano e quatro meses que a gente está fazendo esse aplicativo ainda. Por quê? Começou a aparecer outras coisas, vamos melhorar, vamos deixar ele melhor, vamos acrescentar coisas. a app gerou economia de milhões de reais para o cliente. Então, cara, falar para ele, não, ó, você está errado, esse negócio de experiência tem que ser assim, tem que ser nativo, porque vai ficar lento, ele ia deixar de economizar milhões de reais. Ele ia perder a oportunidade de negócio que ele tinha para conseguir apoio, porque o que ele tinha de dinheiro no começo do projeto era pouco para fazer o aplicativo. No ar que ele mostrou funcionando, ele conseguiu mais. E se ele não conseguiu, porque ele não ia conseguir o dinheiro para pagar seis meses de desenvolvimento ou três meses de desenvolvimento de um aplicativo nativo. Ele não ia conseguir pagar. E aí ele não ia conseguir fazer a ideia dele funcionar. Então, o importante que a gente tem que ter agora é aumentar o ROI do cliente. o retorno sobre o investimento do cliente tem que ser a meta de todos nós. Assim que a gente tem que pensar. E hoje o mercado corporativo, ele está muito carente disso. Muito. Porque, ah, é aquele negócio, eu preciso fazer uma app seis meses. Começa com seis meses, né? Então, uma app seis meses. Não, não pode ser assim. A web no começo foi assim, eu preciso fazer um site seis meses. hoje você tem geradores de sites, você tem um monte de coisa. A gente tem que ter uma ideia de respeitar o dinheiro do nosso cliente e tentar entregar melhor com ele. Só que eu tenho que deixar um recado para vocês. Mas quem é web developer aqui? Não pensem em vocês que assim, tipo, sou web developer, vou pegar o Córdoba e já sou o mobile developer. Não. Não é assim. uma parte, uma boa parte, você já conhece, por conhecer linguagem, por conhecer, se você conhece, fazer testes, Goop, Node, Bauer, você já passou disso. Agora, toda a parte de mobilidade, vocês vão ter que aprender. E é muita coisa. Muita coisa. Então, não pense, ah, eu sou um web developer, eu já sou um Android developer, porque eu sei, eu vou aprender Córdoba em uma semana. mas a curva de aprendizado é menor do que se você aprender nativo. Mas ela existe. E tem que aprender a fazer direito. E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês. Se o cliente não gostar disso acontecer, seu cliente, seu chefe, seu gerente, tá? É isso que eu, a minha ideia é que no final dessa palestra vocês comecem a, quem não considerava ainda, começar a considerar, não é amar o aplicativo híbrido, mas começar a considerar aplicativo híbrido para desenvolvimento. Bom, é isso pessoal. Obrigado. Senhoras e senhores, alguém tem alguma pergunta para fazer, palestrante? Lico. 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 E aí, cara? Eu vi que tu falou rapidinho ali sobre o crosswalk. Eu, particularmente, não conhecia, achei muito legal. Eu dei uma lida aqui, eu vi que ele é, ele vai embarcado dentro das plataformas, ele seria a casca que tu citou ali. Sim. Ele vai substituir o WebView nativo do sistema, em vez do WebView nativo vai ser ele. Tá. Algumas coisas que eu vi, assim, tipo, ah, ele tem acesso, tem o WebRTC, que é uma coisa que não tem no, que não tem no, no aplicativo, no Safari, ou no Android. tu acha que com ele, ele aumenta a experiência do usuário, a gente consegue usar, por exemplo, o WebRTC com segurança num aplicativo, num aplicativo híbrido? Sim. Eu digo segurança de performance, assim, de, ó, eu posso acessar a câmera do cara e mostrar a câmera em tempo real de uma forma perfeita em relação ao nativo. Tá, primeiro assim, o crosswalk hoje, o Córdova, ele só é para o Android. Ele até tem implementações para iPhone e Windows Phone, mas não é para o Córdova. Para o Córdova, ele só é um Android. E ele substitui só a renderização. Toda a parte de real-time communication, toda a, o resto de acesso ao device, não é ele que faz. É o Córdova. O Córdova intercepta as chamadas e ele, quando detecta que é o crosswalk, ele passa algumas coisas para ele. Mas você consegue fazer real-time communication também no Córdova normal. É que você, quando você compara o crosswalk com os browsers, e aí porque o crosswalk pode ser embarcado nativamente sem a ideia de ter um Córdova. Aí ele tem que, ele tem que colocar essas features para ele mostrar, eu tenho isso. Mas isso o Córdova já te traz. Tá bom, obrigado. De nada. Mais alguém? É que eu tenho me especializado nisso e eu tenho sido muito claro geralmente nas palestras e não tem nenhuma pergunta. Tinha mais alguém do outro lado? Olha, só porque eu falei. não tem mais? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, viu? Aplausos. Obrigada.